E é isso aí pessoal, vamos lá fazer uma gameplay desse RPG aqui, o off, ficando por um francês e pelo pessoal do Unproductive Funtime, e pelo que eu vi aí pelo YouTube, esse RPG é meio sinistro e tal, e me deu curiosidade de jogar ele, vamos fazer uma gameplayzinha aqui de boa, vamos nessa? Cuidado, é possível que certas cenas desse jogo sejam chocantes para um público desprevenido, ou talvez não, as peças musicais e efeitos sonoros de off, criados por Elias Conrad Coldwood, são uma parte importante do jogo, seria uma pena jogar assim esse, com certeza, coloquei um fone aqui, o Unproductive Funtime, tempo improdutivo, divertido, algo assim né, vou colocar meu nome aqui rapidão, Ok, sim, e nem, certo, olá Sérgio, você foi atribuído a um C chamado de Bater, ele tem uma missão importante, tenho a certeza de que ela seja concluída, vamos nessa, vamos deixá-la na zona 0, good luck, para mais informações encontrou alguém chamado O Juiz, off, Musk. Musiquinha é meio sinistra mesmo né, para ver o seu-coupo os assets sem se trifar, mentira, estou usando controle, não enche mano, no teclado não é uma posta, da hora que eles Vou traduzir até o seu título, né? Do local. Bacana. Seu nome é Sérgio, ele não pode falar conosco. É, é uma pena. Porém, ele pode ouvir e ver tudo. Ó, sou quase Deus aqui, mano. Mesmo que você também seja uma mera aparição inexistente dos meus olhos, deixe-me dizer que estou muito feliz por eu conhecer, meu caro Sérgio. Prazer aí, juiz. É nóis. Acredito que estamos à necessidade de seus serviços. Quantas pessoas estão precisando dos meus serviços? Você sabe, todo mundo adora gás. Nos esfregamos contra suas pernas e nos rodamos da forma mais existente possível. Todos adoram isso. Mas tu é feio, cara. Não é gostarão. Eu não estou falando sobre esse tipo de ajuda. Estou a ver. Mas que tipo de serviço poderia oferecer a uma entidade ectoplasma? O cara é o fantasma? O Bater? Eu tenho uma missão sagrada a cumprir. Devo purificar o mundo. Uau, não é útil? Não é um objetivo mais louvável que o seu. Aceito atendê-lo como um guia através dessa área. Se servir de alguma ajuda. Obrigado. Não é isso. Oxê. Que viadilha. Ele retorna... Ele retorna... Ah, vai descartar, mano. Vocês viram. Não vou nem falar. Vamos lá. Permita-me confessar que acho você muito tangível para um ser fantasma agora. Seria você de fato uma criatura de carne e osso? Acho que sou, sim. Ah, tá. Então eu não é fantasma. Então eu estava enganado desde o começo. Você nem sequer me interrompe de minhas ilusões. Esse gato é chapado, né? Negócio de ilusões aí. Isso aí não, hein? Deve tomar uns cogumela aí, uns LSD. Isso é relativamente estranho, devo dizer. Você é o primeiro ser vivo que me foi dado uma chance de encontrar nesse lugar. Eu tinha de fato concluído que a Zona Zero era uma terra vazia. Obviamente, eu estava enganado. No entanto, existem outras zonas. Nesses territórios, o risco de indivíduos hostis atacá-lo de forma violenta é alto. É, RPG típico, né? Sua missão sagrada provavelmente levará-lo a tais terras. Será que você me permitiria ensinar-lo a arte do combate violento? Então vamos lá, vai. Aqui a gente já viu como que é a forma de luta. Bom, vamos lá. Isso aqui é a tela de batalha. Você pode observar o 5º lado direito, tá? O adversário, nesse caso, é a tela esquerda. O combate você terá umas coisas. Você deve se dizer que é atacar, alto ou fugir. É, um modo clássico de batalha, né? De RPG. Atacar, atacar. Alto é para o computador fazer para você. E fugir é o flea, o famoso flea. É a opção do covarde. Eu desonho esta alternativa. É a da hora da ofensiva. Atacar e o batter. Tá bom. Não utiliza a função alto, o computador não vai se segurar. E eu teria o risco de morrer. Levanta uns segredos comigo para o tolo. Gostei do juiz, mano. Vamos lá, então. Atacar. Ah, ali tem aquele tempinho ali, né? Atacar. Toma. Excelente, querido companheiro. Você deve considerar... Tá. Você viu que o seu adversário... Tá. Falando sobre os danos. Tá bom. Atacar. Opção, atacar. Habilidade. São as magias, né? Fugir. Que tal utilizar um item? Pegue esse bilhete da sorte e use no battle com gratidão. O bilhete da sorte para ele. E eu dei uma porrada nele. Então vamos lá, bonito, hein? Habilidade da sorte. E pegava esse domínio da batalha. Faz fronteira com o esplendor. Mas é uma coisa que ainda não... É, as magias. Tá, então ele já deve ter uma magia. No entanto, saber qual é o uso dessas habilidades é o consumo de pontos de competência. Ah, o que seria os Magic Points. Os outros RPGs comuns, né? O que é Competence Points. Pontos de competência. É, então vai ser essa coisa, né? Usou magia, perde o CP. Então aqui é CP, né? Tá, grande ângulo. Vamos lá. Lá de grande ângulo. Analisa as características dos inimigos. Usa dois CP. Ah, tá. É aquele que analisa as fraquezas. O juiz. Um gato estranho e enigmático. HP 300. Pontos de vida 300. E pontos de magia 30. Sem fraquezas e resistência. É, falou, tio. Agora você não só sabe tudo sobre mim, como também sobre minha forma de combate. Sobre o grande ângulo. Saiba que o seu uso será sempre a base de início de uma batalha. Assim poderá analisar seus adversários por um longo tempo. O confronto termina em tese quando seus pontos de saúde de surgir. Ah, não. Por favor, né? É aquela coisa bem básica mesmo. Tipo, de quem nunca jogou RPG. A partir de agora você está pronto para esmagar os obstáculos impuros que fiquem no caminho de sua missão. Bem, supondo que sua inteligência esteja no mesmo nível que sua inegável capacidade de poder infundir golpes. É um gato inocente. Mas esse gato é da hora, mano. Seja quando for, se o treinamento ainda não chegou ao fim. Quero que me siga. Quero que siga-me se você ainda me quiser com o seu guia. Legal, vamos lá. Alô, flash cat. Cat flash. Sei lá. Ah, sim. Para passar por aqui você precisa usar o seu órgão cerebral. Você sabe. Aquele banho de massa mole em seu crânio cansado. Acredite que esses blocos flutuantes correspondam aos símbolos que você pode ver na parede de alguma forma. É, tipo, um... Vamos supor que é da esquerda para a direita. Então, sei lá. Um, uma, dois. Três. Quatro. É. É bem simples, né? Já, agora já tem um mais ou menos. Existe algum problema, meus caros heróis pectóricos? Eu não sou o seu genitor. Eu não posso fazer tudo com você. Ah, vai de cá. Tá me tirando, hein? No entanto, posso só usar. Sugere que você se progredir, ativando certas peças desse bloco. Tá, 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 tá. Tá, vamos lá. É, eu tentava a mesma coisa, né? Tipo, da menor para o maior, de esquerda para a direita. Então, vamos lá. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, dois, três. É, isso aí, mano. Finalmente, depois de todo esse esforço, tenho ansiosamente aguardado a recompensa que faz sua entrada para esta cena. Que viadinho. Que outro painel? Ah, tá. Vamos ver isso aqui. Um, quatro, quatro, oito, dois, oito, sete, call. Você deve ser de call, né? Que é tipo, painel no telefone. Não, vamos lá. Um, quatro, 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 oito, dois, oito, sete. Um, quatro, quatro, oito, dois, oito, sete. E call. Aê! Quadrado vermelho. Save point, quer ver? Aqui está um acessório que vai ser especialmente útil na sua busca pela purificação, amigo iluminado e esportivo. É um cubo painando no ar, como você já deve ter notado. No entanto, isso será capaz de diferenciá-lo de outros semelhantes. Pelo contraste de mau gosto colidindo com sua visão e a cor que impõe, desafiando as mais sensatas das artes plásticas. No entanto, não julgue-o tão rapidamente, pois, apesar de seu aspecto criticável, este cubo vermelho é de uso inegável. Além de prestar-lhe a restauração de sua saúde e pontos de competência, ele é capaz de salvar o seu progresso e de te enviar para o vazio. O vazio está em um lugar de transição do lado de fora do espaço, onde você pode viajar de um ponto ao outro à velocidade da luz. Agora eu convido você a experimentá-lo a fim de descobrir locais mais populosos do que essa terra deserta. Abra suas asas, meu caro companheiro, e corra para a seguinte zona sem hesitação. O único inimigo é o medo agarrar-se em você. Olha o linguajar desse gato, cara. E fala pra cacete, e o cara fica meia hora falando no bato. Certo. Já o bato é de poucas palavras, né? Não se preocupe, eu também viajo através das diferentes zonas do mundo. Vamos nos encontrar eventualmente, sem dúvida. Ah, a propósito, tome isto. Este objeto com um nome curioso é a chave que permite que você possa avançar à próxima zona. Já esclareci que você pode, a qualquer momento, consultar o seu inventário e características pressionando a tecla ESC. O cartão de leão foi adquirido. Tá, meu amigo. Ponto de vida e ponte de competência restaurado. Legal. Vou salvar o jogo, né? E agora voltar ao vazio. Yes. Eita. Mano, olha esse som, cara. Cara, escuta isso num fone de ouvido que você vê. Que isso, velho? Isso é um mapa. Nossa, que sinistro, velho. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui, ó. Zona 0. Zona 1. Zona 2. Zona 3. O quarto. Zona 2. Você precisa da carta de signo adequado. Tá. Naquela carta que o juiz me deu. Então, é só aqui. Zona 1. Então, é isso aí, galera. Isso aí foi só mesmo a introduçãozinha aqui da Zona 0 e tal. E eu vou continuar nos próximos vídeos. Porque é pra gravar um só de um jogo de RPG. Mesmo que seja um jogo do RPG meia. Que geralmente não é tão grande, né? Daí algumas horas aí. Então, eu vou dividir esse vídeo. Cada zona vai ter uma parte. Esse for da Zona 0. E eu peço pra vocês aí, curtir e compartilhar aí. Pra quem gosta de RPG, alternativo. Que, pelo menos vocês já viram, deve ser bem diferente esse jogo, né? Então, eu agradeço aí, todos vocês aí, por assistir. E por curtir e compartilhar. Beleza? Um grande abraço aí a todos. Valeu. Falou.